O Old Drug Race, no mês de janeiro vem a Old Drug Race, na cidade de Iguaporé. Estamos na cidade de Iguaporé, mês de janeiro de 2020, vindo uma nova categoria, uma nova família. Old Drug Race, a vencer da banda. É a última puxada e depois a gente vem na categoria, beleza? E você tem um carro lá, nós temos que aguardar então a liberação do carro lá no final. É a última puxada desses dois caminhões e depois iremos com a categoria pelo Duro. E você tem um carro lá no final. E você tem um carro lá no final. E você tem um carro lá no final. E o outro também está na Globo. O horário que acelera o outro também com o motor, diretamente com o Danilo Alamini com o 1.00. E aqui é a história que a gente joga com o Danilo Alamini com o Danilo Alamini com o Danilo Alamini. Os dois pulos também de Ronda Alamini com o Danilo Alamini com o Danilo Alamini. E os dois pulos também de Ronda Novas e galera do Mato Grosso. Quero agradecer também ao Fabiano Salatio, também ao Carlão, ao Fumaça, aos nossos pulos pelo carinho. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Se Deus quiser, se o papai disser nos permitiu, estaremos novamente ano que vem aqui com cada um de vocês. Já vai se preparando categoria todo o grupo. Nós temos aí o Carlos Arruda Pardal, o Grito Sofardal. Nunca vem aí o Fumaça. Então, são todos esses alunos que vem na categoria do Fumaça.